Olá pessoal, bom dia, boa tarde e boa noite. Me chamo Mack Willison, sou operador de turismo, também sou guia oficial de turismo, especializado em ecoturismo, turismo de aventura e também montanhista. E também trabalho na área ambiental como gestor ambiental. Bem, a gente tem uma história muito longa de trabalhos ao ar livre, no mundo outdoor. A gente vai encurtar aqui em um pequeno vídeo. A gente começou nossos trabalhos há mais ou menos 16 anos, com a nossa primeira formação na área de especialização em ecoturismo. A gente trabalha tanto no bioma amazônico como no bioma andino. Ou seja, a gente está há mais ou menos 12 a 14 horas da maior cadeia montanhosa do planeta, que é os Andes. Nós temos uma área muito peculiar, única, a partir do nosso estado do Acre, conectando ao Peru, aos estados de Porto Maldonado e de Cusco, que está a um pouco mais de mil quilômetros daqui. Ou seja, entre 12 e 14 horas, nós estamos em uma montanha acima de 4 mil metros. E vem toda essa transição da floresta amazônica para os Andes. Enfim, todos esses anos nós tivemos inúmeras experiências, inúmeras pessoas que passaram pela nossa vida, que nos auxiliaram a crescer como profissionais, como pessoas. Também buscamos as oportunidades, criamos as oportunidades, mas algumas também chegaram até nós e também agarramos. E algumas deixamos passar. Faz parte da vida, faz parte do crescimento. Eu tenho um leque de vídeos que eu vou compartilhar com vocês nos últimos 10 anos dos trabalhos com pessoas no mundo outdoor, no mundo ao ar livre. E também viagens pessoais que também fizeram com que eu crescesse mais profissionalmente e também como pessoa. É um prazer estar compartilhando esse material com vocês. Espero que possa estar contribuindo para que vocês também possam buscar algo similar. O importante é você ter o contato com a natureza. Você ter essa imersão na natureza, independente de qual bioma seja. Qualquer atividade ou alívio traz benefícios incríveis, mentais, físicos. E, evidentemente, inundar um outro astral, uma outra perspectiva de vida. E assim eu me sinto todos os dias. Se eu tenho um problema, ali eu vou no meio, fazer uma atividade para poder me reorganizar, repensar, coletar aquela energia da Pachamama para a gente poder ali realmente encontrar um caminho. E é algo extraordinário. É algo extraordinário. Porque, independente da profissão, independente do amor pelo ar livre, você deve ter esse respeito. Porque é a Mãe Terra que nos dá o alimento do dia a dia. É o que nos dá força. É o que nos nutre. Então, compartilhem este vídeo. Porque acredito que ele possa ajudá-lo de alguma maneira a buscar os seus sonhos, a alcançar algo que almejam já há bastante tempo. E, independente de conseguir ou não, o importante é tentar. Sempre. Nem sempre alcancei todos os objetivos. Faz parte da vida. Mas, sempre busquei tentar. Sempre. Independente do resultado. E assim deve ser. Vamos lá. Vamos com a gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.